Fazia um dia bonito Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Foi que eu fiquei Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Tenho uma mulher Quando ela chegou Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Eu tive um amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Com sabor de saudade 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 Tem coisas que a gente não esquece Com sabor de saudade Com sabor de saudade Com sabor de saudade Com sabor de saudade Foi rico de amor E hoje estou tão só Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança E o bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra de Deus Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fingiu me enganou Meu coração traído Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Quem me jurou de amor sem fim Também mentiu me fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigos, vamos sair por aí Nos divertir e curtir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Já faz muitos anos Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu Nossos beijos Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você aí esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados Um inocente está pagando Pelo que fizemos já Pelo que fizemos já Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Acordei de madrugada Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Aquele filho Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Existir entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Ao te ver pela primeira vez Eu treme todos Eu treme todos Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa Da minha poesia Ternura Da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder Um pouco Te ver E agora Não durmo direito Pensando em você Lembrando Seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa Da minha poesia Ternura Da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa Princesa A deusa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder Um pouco Te ver Princesa A deusa Música 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 Maestro Amiga 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 Queria só um minuto lhe falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como outro Qualquer de respeito como um mando as normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto lhe falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como outro Qualquer de respeito como manda as normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Elias Wagner Elias Wagner Opa! Parabéns, hein? Parabéns, hein? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você Mas foi tudo em vão e o meu coração sofrendo por você Mas foi tudo em vão e o meu coração sofrendo por você Já faz alguns anos e talvez por engano você quer voltar Não tens meu perdão, mas o meu coração pede pra você ficar Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer Esqueça meu drama, volte à nossa cama e venha me aquecer Não vá mais embora, se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora, se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora, se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora, se você for alguém chora E esse alguém sou eu Lembro-me bem daquela noite Carregado de tristeza e de desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Por seus olhos sorridentes Me gritaram com a dor O seu corpo liu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs que acorda Com sorrisos com sorrisos Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs que acorda Que todas manhãs que acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Qual homem que consegue esquecer A mulher que provoca desejos Que todas manhãs que acorda Com sorrisos, abraços e beijos Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvi Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir 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 Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Depois do que me fez Não era eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Depois do que me fez Madrugada é solidão Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Sou um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou um amor passageiro Que está passando Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser Se você quiser me beijar Agora, só agora, nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar Agora, só agora, nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ver porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Jogo a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter poder Não Posso ficar Nem mais um minuto Jogo a você Agora Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que vinda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que vinda Ao nos despedir com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fitando os meios Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fitando os meios Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Gotinhas molhando O rostinho seu Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Em mim vai pensando Gotinhas molhando O rostinho seu O rostinho seu Tô rostinho seu Tô rostinho seu Tô rostinho seu Tô rostinho seu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é você É você que foi embora dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor que morrendo de amor Não pôde ficar Parece Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Não, eu não posso aceitar Não, eu não posso aceitar Não tem que ser A CIDADE NO BRASIL Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando A CIDADE NO BRASIL Que minha vida é sofrer E que eu atraio Doceiro É geography Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Vigou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando O meu grande amor Enchia meus olhos de amor E desejos Adoçava meus beijos Parecia uma flor O meu grande amor Sabia entender Todos meus sentimentos Li aos meus pensamentos Li aos meus pensamentos Nos momentos de dor O meu grande amor Parecia uma santa Uma louca Mordendo meu corpo E eu me atirando Sem medo do fogo Daquele olhar Se entregando pra mim O meu grande amor O meu grande amor Também respirava a vida Comigo Mas toda paixão tem amor E perigo Nem ri que os meus sonhos Chegavam ao fim Até que um dia Alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão Teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara O simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo roubado Nem mesmo você sabe O mal que me fez O meu grande amor Parecia uma santa Uma louca Mordendo meu corpo E eu me atirando Sem medo do fogo Daquele olhar Se entregando pra mim O meu grande amor Também respirava a vida Comigo Mas toda paixão Tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos Chegavam ao fim Até que um dia Alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão Teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara O simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo roubado Nem mesmo você sabe O mal que me fez Até que um dia Até que um dia Alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão Teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara O simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo roubado Nem mesmo você Sabe o mal Que me fez Até que um dia Alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão Teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara O simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Tchau 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 Olha só Tchau 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 Aurea Jungle 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 O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro.